E eu começo o Cidade Aleta Minas de hoje com a triste notícia da morte de um jovem de 14 anos. Segundo as pessoas próximas, esse jovem que tá aí na tela, que por enquanto nós não vamos identificar, tá certo? Por questões internas aqui, mas segundo pessoas próximas, era um cara super tranquilo, que gostava muito de cavalos, da roça e tudo mais, mas na noite de ontem, ele teria se envolvido em uma confusão com outros adolescentes que estariam celebrando o Halloween na praça central da cidade de Caldas. O resultado desse desentendimento foi que esse jovem acabou sendo espancado até a morte por três menores de idade que ainda teriam usado uma faca e um soco inglês pra agredir esse garoto. Olha o tamanho da brutalidade, que barbaridade registrada aqui no sul de Minas. A Lúcia Ribeiro vai contar essa história, põe no Cidade. Um adolescente de 14 anos apaixonado pela vida na lida com bois e cavalos. Ele teve a paixão brutalmente interrompida durante uma briga de rua em Caldas, no sul de Minas. O adolescente foi espancado na praça central da cidade. Nós recebemos a informação que estaria ocorrendo uma briga aí na praça, né? A equipe imediatamente deslocou, deparou lá com a vítima ensanguentada, realizou os primeiros socorros, estacionou o serviço de ambulância, foi socorrido ao hospital e lá acabou não resistindo. Ainda durante a ocorrência, a PM teria sido informada por testemunhas que momentos antes da briga, alguns adolescentes estariam na praça comemorando o Halloween, o Dia das Bruxas, celebrado em todo o mundo neste 31 de outubro. Alguns desses adolescentes estariam soltando bombinhas, já outros teriam sido flagrados, atirando ovos nas pessoas que por ali passavam. Através das informações, apurou aí que três menores, né? Infelizmente aí, numa desinteligência, ainda não elucidada o porquê dessa informação, dessa briga, partiram para cima da vítima e acabaram utilizando de soco inglês e provavelmente é um instrumento pérfuro cortante, provavelmente uma faca, que não foi localizada ainda. O menor, espancado pelos outros adolescentes, morreu momentos depois de dar entrada no pronto-socorro da cidade. Já os três adolescentes, com idades entre 14 e 16 anos, teriam confessado o crime para a polícia, mas o motivo dessa briga ainda é desconhecido. Confessaram que agrediram a vítima e nós estamos aí com os trabalhos aí agora com a polícia civil de perícia, bem como também levantando as informações, imagens ali próximo ao local, para tentar aí delinear o que de fato aconteceu. Eles alegam que não conheciam a vítima e que a vítima aí teria entrado em desentendimento com um deles, um deles inclusive apresenta alguma lesão na face, alega que foi a vítima que iniciou através de fiveladas e possivelmente estaria com canivete, que também nos confirmou até agora. E para revidar, utilizar de um soco inglês comprado na internet para ceifar aí a vida dessa pessoa, dessa vítima. A PM disse ainda que o soco inglês usado durante a briga foi apreendido. Já os três menores envolvidos nessa confusão foram conduzidos até a delegacia em Poços de Caldas. Todos eles estariam acompanhados dos pais ou responsáveis. Agora, tanto a PM como a polícia civil devem continuar os trabalhos para tentar entender o que de fato aconteceu e que tirou a vida do jovem cavaleiro. Nós estamos ouvindo eles individualmente, estão ali assistidos pelos familiares e lucidando a participação de cada um vão ser apresentados na delegacia de plantão e o trabalho policial continua na busca desse possível instrumento pérfuro cortante e a polícia civil já se faz presente com a perícia técnica para a gente esclarecer ao máximo no registro toda a participação aí de cada um. Aí eu pergunto para você, a pessoa que sai de casa com um soco inglês, ela está procurando o quê? Ela sai de casa dessa maneira para quê? É para caçar conflito, é para caçar confusão. E aí, como a justiça vai punir esses adolescentes? Eu sei que é muito difícil, pode ser que seja a primeira passagem pela polícia de cada um ali, não sei, não tive conhecimento, não recebi essa informação, mas é nesse momento que a gente começa a pensar em uma possível internação. Porque deixar jovens assim, soltos, de qualquer maneira, é um risco à sociedade. Alguma punição deveria acontecer. É muito difícil olhar para um caso como esse, onde um jovem perde a vida de uma maneira tão brutal e tão cruel e imaginar que não vai haver punição porque os envolvidos são menores de idade. É triste, mas enfim, a gente segue o barco. Vamos acompanhar, vamos saber como a polícia vai lidar com isso e como a justiça vai lidar. O fato é que certamente esses adolescentes já estão de volta às casas deles, já estão de volta aí ao dia a dia comum.